Nós entendemos o viciado, não é difícil entender o viciado, porque o vício é um refúgio, é uma forma de anestesia, de lidar com uma dor ou de escapar da realidade. Entendemos se você está vivendo assim, mas talvez você não se entende, você não consegue entender por que você, mesmo amando seu marido, sua esposa, seus filhos, mesmo vendo que o vício está te fazendo tão mal, você não consegue parar, você não se entende, e isso te frustra muito, e começa um círculo vicioso, até para esquecer o fato de que você não consegue superar o vício, você vai lá e pratica mais do vício. É por isso que nós estamos aqui para ajudar você, se você quiser entrar em contato agora com o nosso SOS Relacionamento, você pode ligar para o 11-3573-3535 ou enviar uma mensagem para o 11-3573-3573. Abre o seu coração, se você quer ajuda, tem como você sair dessa situação. Se você não sabe lidar com o seu parceiro, tem como você aprender a lidar com isso para vencer esse problema também. E nessa tentativa que muitos têm de fugir da realidade, não ter que lidar com a realidade, e as pessoas se entregam aos vícios, o que acontece? Elas perdem a realidade, elas perdem um relacionamento, elas perdem tempo, anos da sua vida, sua juventude, oportunidades, elas perdem. Quer dizer, não é você tentando não sentir nada, tentando fugir do seu passado ou de alguma dor que você sofreu, que você vai ter uma vida melhor, porque você foge, mas você está perdendo tempo também. Você está perdendo tempo, você está perdendo relacionamento, você está perdendo oportunidade, sabe? Então o que você tem que fazer é buscar ajuda, você tem que lidar, saber lidar com a realidade. Eu tenho uma dor, um trauma, eu tenho uma situação que eu sofri no meu passado, eu preciso de cura, eu preciso lidar com a realidade. Eu não posso fugir disso, porque isso aqui vai ficar ali no seu passado, não vai deixar de existir. E você não pode ficar fugindo por trás da vida. Então as pessoas têm que ter esse entendimento, porque o vício muitas vezes é isso, é uma forma de fugir de algo que ela não quer mais pensar, ela não quer lembrar daquilo. Então ela se entrega ao vício. É, mas ela foge correndo para o vício, que é o grande ladrão da vida dela. Não se foge de um mal correndo para um outro mal. Se você vai fugir de um problema que dói, de uma situação que dói, corra para a ajuda, e não para aquilo que vai te roubar vida, dinheiro, relacionamento e tudo mais. Inscreva-se aqui no canal para ser avisado de novos vídeos. E tem aí o sininho que você tem que ativar, para que nunca você perca uma notificação. E se o vídeo te ajudou, compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Obrigada.